Foi realizada nesta terça-feira a solenidade de posse dos nove vereadores estudantis em Itaió. O programa Câmara Estudantil, instituído pela Câmara de Vereadores de Itaió, tem por objetivo geral promover a interação entre a Câmara e as escolas instaladas no município, permitindo ao estudante compreender o papel do legislativo municipal dentro do contexto social em que vive, contribuindo para a formação da sua cidadania e entendimento dos aspectos políticos da sociedade brasileira. Eu e o vereador Cacai, a gente vem trabalhando desde o ano passado, juntamente com o servidor aqui da Casa, o Wanderlei Salvador, e os demais servidores. É muito importante, porque aqui eles aprenderam a parte democrática que foi a eleição, agora estão vendo como funciona o poder legislativo, conhecer o poder executivo agora à tarde. Eles vão poder trazer aqui as suas demandas e vão sair com certeza com autoconhecimento de como funcionam os poderes aqui no município de Itaió. Esse ano, então, nós passamos nas escolas que têm alunos do sexto ao nono ano, e cada escola teve um jeito de fazer a seleção dos seus candidatos. E foi muito interessante, porque essa interação entre todas as escolas do município, no exercício da democracia, a votação, a escolha deles, as discussões que dá, e já é feita uma seleção na própria escola, e dessa seleção se escolhe um ou três, dependendo da escola, e depois eles fazem novas votações na própria Câmara. O resultado foi extraordinário, uma sessão muito gostosa, muito boa de fazer, e eles têm uma vontade, curiosidade de saber como funciona. Nós teremos, sem dúvida nenhuma, em breve, resultados extraordinários desse projeto aí da Câmara Estudantil. Autoridades, diretores e representantes das escolas prestigiaram a solenidade. Na oportunidade, também foi realizada a eleição da mesa diretora. Foi eleita como presidente a vereadora Mirim Laiane e Cristina Bagatoli, Beatriz Amanda da Silva Frecha foi eleita vice-presidente, André Luiz Sartotti é o primeiro secretário, e Andriele Tamires de Farias foi eleita como segunda secretária. Hoje, como a gente passou a tarde aqui, a gente visitou a Prefeitura, a Câmara, a gente entendeu como funcionava. E é uma coisa que vai gerando interesse nos eleitos, né? E na escola funcionou da seguinte forma, foi realizada a eleição por turma, e depois fomos a todas as turmas, todos os concorrentes da turma, e realizamos a eleição. Eu fui eleita com 60 votos e a gente veio aqui na Câmara Estudantil. E o que eu quero trazer para a minha escola é melhorias no aspecto em geral. É uma coisa muito boa que já foi tentada outras vezes, porém não deu certo, então é agora que está dando certo, eu espero realmente que isso dure e prolongue. Eu acho que é muito importante, porque querendo ou não, isso é algo que em toda cidade, em todo município precisa. Então trazer as crianças, os adolescentes para isso, para eles terem uma nova forma de entender, eu acho que é muito legal, porque tem novas oportunidades, isso é uma oportunidade, e uma pessoa que tem isso, isso querendo ou não vai para o currículo, e pode ter muitas oportunidades para frente. Então eu acho isso muito importante, eu quero muito que esse projeto continue. Eu sinto muito alegre, porque eu vou poder ajudar a escola, vou poder ajudar as pessoas que não têm muita oportunidade. Primeiramente eu achei um grande projeto que o presidente e o vice-presidente formaram, e eu creio que isso é para melhorar a sociedade, né? Eu vou tentar buscar todos os pedidos da escola, de todas as escolas, não só da minha. E eu me sinto bem honrada de ser uma das primeiras eleitas, assim, e que dê tudo certo, eu pretendo melhorar muito a minha escola. Por fim, os diretores das escolas relataram que será um aprendizado significativo na vida de cada um, colocando-se à disposição dos vereadores estudantis. Eu, como gestora da escola Leopoldo, eu vejo que foi um projeto bem aceito pela nossa comunidade escolar, pelos nossos alunos de sexto ou nono ano, né? E eu acho que vai ser um bom começo para esses alunos que estão agora entrando nessa Câmara, né? Nessa Câmara Estudantil, desenvolver o gosto dele pela política, né? E também conhecer a casa, né? Acho que é um momento deles estarem conhecendo, porque muitos... Acho que é a primeira vez que veio no dia de hoje, né? Então é desenvolver o gosto deles por aqui e o conhecimento também. É bastante gratificante, como membro da educação do município de Itaió, acompanhar esse processo democrático já desde cedo nas escolas, onde os alunos passam pelo processo da eleição dentro da escola e também agora a composição da mesa diretora da Câmara. Eu acredito que para eles esse processo é um crescimento muito grande, é um grande passo na educação deles dentro da questão da política, dentro de se criar uma ideia de politizar a sociedade de uma forma mais coerente já desde cedo. Então eles têm uma visão correta do que é o poder legislativo do município. É um grande orgulho que meu filho foi eleito, falando como pai, né? Foi eleito na escola e esse projeto de estar trazendo já devia ter vindo muito antes, mas é um projeto que veio em boa hora, no momento certo, e veio a trazer todos os munícipes de Itaió, principalmente aos estudantes. Então é gratificante ver esse empenho da piazada em estar levando para a sociedade os projetinhos lá na escola, desde pequenininho e já começando a falar com outro, com um, com outros alunos, a importância do que é ser um vereador mirim, um vereador estudantil. Então isso é importante porque eles vão começar a ter o gosto, talvez, pela política, que hoje a política no Brasil é fundamental. Então, vamos lá.